Muita coisa boa de... Por isso que eu vou chamar o 4 que tem cara de feijoada há 21 anos. O Zumbido. Joga ele no ar, vamos lá. No ar, Zumbido. Um oferecimento, Óticas Diniz. Presentes pela metade do preço. Emoção por inteiro. Olha, veja aqui ó, tem morador que já vive no bairro há várias décadas, mas sem a segurança da propriedade do imóvel que mora. Presta bem atenção para isso aqui. O bairro São José é um dos bairros razoavelmente antigos da cidade de Presidente Dutra. E em ação coletiva, o prefeito Jura Carvalho determinou que fosse realizado todos os trames para dar aos moradores o documento do terreno onde construíram suas casas. Isso aqui é uma ação que merece o Zumbido no ar. Joga lá. Tem morador que já vive no bairro há várias décadas, mas sem a segurança da propriedade do imóvel que mora. O bairro São José é um dos bairros razoavelmente antigos da cidade de Presidente Dutra. E em ação coletiva, o prefeito da cidade, Jura Carvalho, determinou que fosse realizados todos os trâmites para dar aos moradores o documento do terreno onde construíram suas casas. Aqui no bairro São José, entregando o título de posse dos moradores aqui do bairro São José. Aqui era uma área que surgiu com invasão ou de alguém que vendeu, ou que não tinha uma documentação para transferir. O município reconhece a posse dessas residências, dessas propriedades e estamos hoje aqui entregando o documento de posse a cada morador do bairro São José. Este momento torna-se histórico para muitos moradores aqui do bairro São José. 114 e no total assinarão o termo de legitimação de posse, o que garante a eles que agora são donos dos imóveis que antes eram só ocupantes. Agora recebi, agora estou feliz por esse documento. Eu tenho já fazendo 30 anos que eu estou aqui, aqui no bairro. Eu achei muita confiança em Deus e nos irmãos que fizeram essa força por nós. Muito importante, porque antes disso a gente diz, eu tenho, mas é como uma roupa velha, quando a gente veste, se rasga de repente, não tem a segurança. Então com o documento na mão, a gente tem Deus em primeiro lugar e tudo com o documento. A gente achou uma oportunidade, que bom, que Deus abençoe ele, que Deus sempre conserve ele, sempre assim, ajudando as pessoas que precisam. Eu fico segura, sim, que é bom a gente ter o documento da casa da gente, que a gente tem um bocado de filha e a gente tem, cada um tem que prestar atenção e dizer assim, mãe, você tem o documento da sua casa? Então a gente tem o papel, a gente pode mostrar que a gente não está morando com medo, não é mesmo? Nesta solenidade, as pessoas recebem o título de suas propriedades, para que possam formalizar essa posse, fazer o registro no cartório, permitindo que tenham acesso a programas oficiais. Enfim, quando se entrega o título para a pessoa, dá mais dignidade. E é muito bom comemorar o aniversário da cidade, vendo serviços e produtos sendo entregues. Presidente Dutra, grande abraço a vocês de toda essa região linda do Maranhão, tá? Vocês vão ficar com o clipe legal, depois não desligue da difusora, você vai para a rede do SBT.